Múltiplos de 10 e 100 Bem-vindos, campeões, para mais uma aula de matemática. Desta vez, vou ter uma divisão de múltiplos de 10 e 100 por um único dígito. Ou seja, dividimos múltiplos de 10 e 100 com números de um único. Vamos ver o nosso primeiro exemplo recordado. Na nossa última aula, aprendemos que a multiplicação é a operação inversa à divisão. Vamos ver o nosso primeiro exemplo que temos que ser 20 dividido por 2. Nós aprendemos em relação a uma aula que poderíamos simplesmente ir à tabola de 2 e fazer a multiplicação de 2. Ou fazer toda a tabola de 2 até encontrar o número 120. Mas isso iríamos jogar muito tempo. Mas também poderíamos pegar 120, colocarmos 120 pãozinhos ou 120 bolas e formarmos grupos de 2. Ainda assim, levaríamos muito tempo. E quanto volta, iremos contar 2 de 2. Está bom, foi dito na hora do primeiro. Aqui, de 2 de 2 até chegar a 120. Mas ainda assim, meninos, devemos ficar muito tempo acordado. Então, como devemos fazer ou como fazer a forma mais fácil de fazer isso, sem anotar muito tempo, dando sofrimento por pãozinhos. Vamos aplicar uma técnica muito simples. Temos aqui sempre 20 dividido por 2. Nós vamos tapar o zero, taparmos o zero e ficamos com 12. Damos 12 dividido por 2. Lá na tabola de 2, já vemos qual é o número de vezes 2, vezes 12. Assim, facilmente, chegaremos ao resultado da 1 dividido por 2, que multiplicado por 2 vai dar 12, é o número 6. Ou seja, 6 dividido por 2 é igual a 12. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós tínhamos um zero. Nós tínhamos um zero. Nós vamos fechar. Então, agora vamos transportar, vamos transportar esse resultado aqui para o resultado. Vamos colocar aqui. Então, o nosso resultado é 6. 7 dividido dividido por 2 é igual a 6. Sem necessidade de modificar, vamos apontar sempre 20 pausinhos. E aqui, nós temos 240 dividido por 6. Então, vamos aplicar a mesma estratégia. Dizemos que vamos apenas tapar o zero e ficar com o número que sobra. Neste caso, é 24 dividido por 6. Podemos contar de 6 a 6 até 24. 6, 12, 18, 84. Contar 4 dedos, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, colocamos aqui o nosso resultado. E, de seguida, nós devemos acrescentar um zero. E nós taparmos um zero. Então, vamos aqui acrescentar um zero. Mas temos aqui um outro exemplo. Que diz 40 dividido por 8. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos tapar um zero. O número 40 é um número muito longo. Não. Não. Não é. E se nós taparmos um zero aqui, ficaremos apenas com 4. Então, 4 é possível dividir por 8. Não é possível. Então, nós vamos poder dividir 4 por 8. Teremos que deixar ficar 40 dividido por 8. Então, qual é o número 1 que vezes 8? Vai nos dar 40. Então, qual é o número 8? O número que vezes 8 vai dar 40 dividido por 5. Então, temos aqui o nosso resultado. A meta dividido por 8 é o número 5. Não acrescentarmos nenhum zero. Porque não taparmos nenhum zero. Só acrescentarmos 5 pontos de obrigada a tapar. Para fazer o número que temos o resultado. Vamos aqui seguir. Para mais de zeros. Temos aqui dois zeros dividido por 9. Aqui nós temos dois zeros. Nós podemos tapar dois zeros e ficamos com o número 9. Ao taparmos dois zeros, nós ficamos com o número 9. O número 9 vai ser dividido por 9. É assim. Então, 9 dividido por 9 é igual a 1. Então, colocamos aqui 1. E quantos zeros nós tapamos? E quantos zeros nós tapamos? Nós tapamos dois zeros. Então, são dois zeros que nós devemos acrescentar. Vamos acrescentar aqui. 1, 2. E o nosso resultado é 100. 900 dividido por 9 é igual a 100. E, de seguida, temos aqui 1, 8, 0. Temos 300 dividido por 5. Se nós vamos pegar o mesmo tempo aqui. Vamos tapar dois. 3 dividido por 5. É possível? Ou é? Não, não. Vamos tapar 1, 0. Vamos tapar 1. Vamos chegar com 30. 30 dividido por 5. O quadro número é eliminado. 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 É o número 6. Temos 5, 10, 10, 20, 35, 35, 35. São 6 deles. Então, é o número 6. E, quanto a gente tem, 4 zeros nós tapamos? Nós tapamos 1, 0. Então, é o 1, 0 que nós temos aqui. Então, 300 dividido por 5 é igual a 60. Então, essa forma de tapar o zero é para facilmente termos resultado. A nota é que fazer 300 com o cimento. Ou cortar de 5, 25 até chegar. 300. Então, estamos no zero e depois nós cortamos do zero para lá. Aqui, nós já aprendemos que a multiplicação é o universo da divisão. A divisão é o universo da multiplicação. Então, temos aqui 420 dividido por 1. O número que nós não sabemos qual é é igual a 7. Já sabemos que na multiplicação, se nós formerem aqui, já fizemos isso na outra aula. Dizemos que 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, aqui também vamos usar da mesma maneira. Fazer de 20 dividido por um número é igual a 7. Então, para vocês dividido também, dividido por 7 é igual a 1 que nos falta aqui. Então, 2 já trabalha de 7. Temos que vamos fazer o que vamos tapar o zero. Tapamos o zero e transformamos o 42. 42 na trabalha de 7, qual é o número que vezes 7? Aqui vamos dar 42, que é o número 6. Então, colocamos aqui 6. E, não vamos nos esquecendo que estávamos no zero. Então, é 60. É o número 60. Mas aqui, poderíamos fazer o universo. Estamos aqui a trabalhar com o número rígido. Vamos colocar aqui dividido por 1 é igual a 60. Então, vamos colocar aqui. Por que? E falamos aí para vocês já lá. E, tá? Aqui, porque nós estamos apenas para trabalhar com o bicho, então vamos colocar com o exemplo. O número que nos falta é igual a 60. Então, temos que ter o número 7. Então, colocamos aqui. E passamos para a inversão. Por que? Por que? Porque 60. 60 vezes 7 é igual a 420. Então, aqui, nós vamos colocar o nosso resultado, que é 60. 60 vezes 7 é igual a 420. Ou, 7 vezes 60 é igual a 420. Aqui, nós temos esse tipo de exercício. Eu escrevi que o espaço dividido por 3 é igual a 60. Quando o número dividido por 3 é igual a 60. Vamos aplicar a regra que nós temos aqui. Não é isso que eu explico? Este número aqui dividido por este. Vamos ter a necessidade do que é este. Mas, quando nós voltamos, já não vamos parar da divisão. Vamos parar da multiplicação. Porque este número vezes este, este aqui, é igual a este aqui. Ou seja, 10 vezes 2, agora é 5. Porque 5 vezes 2 é igual a grande. Então, aqui, se nós não sabemos qual é a comum, né? Que dividido por tudo, nós vamos falar a 60. Então, só precisamos fazer 60 vezes 3. Vamos fazer aqui. Vamos fazer 3 vezes 60. E, qual é o resultado? As noções variáveis simples. Vamos fazer 3 vezes 6. E acrescentamos o 0. 3 vezes 6 é igual a 18. Não, 18. E acrescentamos o 0, que está aqui. Então, passamos este resultado até aqui. 180 dividido por 3 é igual a 60. Porque, o que nós resolvemos, é que conseguimos fazer chegar ao resultado. Porque 60 vezes 3 é igual a 180 e assim conseguimos resolver os exercícios. Agora vamos passar com os exercícios que os meninos devem resolver. Temos aqui o PIA que resolve os exercícios 1, 2 e 3 na página 7 e 3. Os meninos, exercício número 1, número 2, podem muito bem resolver, está bem claro. No ensino número 3, assim diz, levam atenção, pensam, resolvem e respondem. O primeiro problema diz, o grupo de arquitetores comiam 270 sacos de amido e distribuiu-os por 3 dólares. Com quantos sacos de amido que ficou cada loja, nós meninos devem pensar. Como é que vamos fazer para distribuir sacos? O que é que eles têm a distribuir? 260 sacos. E eles precisam distribuir em o quê? Em 3 lojas. 1, 2, 3 lojas. E talvez precisam distribuir isso por 3 lojas. Vamos aqui, colocar esse símbolo aqui de lojas. Então, qual é o sinal que os meninos vão poner? 810 drogas para o biólogos. É um exemplo igual. Só que aqui, o que mudou, não apenas com os muitos. 810 blocos para 9 obras. Então, os meninos terão 9 obras. 1 obra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se tem a consciência de 10 drogas, precisa distribuir as outras, como é que vai fazer? Que operação vai precisar? E, 3.3 técnico. A idealiza essa prateira, ela deverá fazer 420 pares de sapato em 7 dias. 4 pares de sapato em 7 dias. Então, 4 pares de sapato em 7 dias. 5.1.2.2.3.4.5.5.6.7. 5.1.2.3.4.5.5.7. Como é difícil o senhor poder viver? Como é que vão chegar para o resultado? Que operação vão usar? E por fim, temos o carro desse que o Nelson leva 60 litros de milhas a brilho. Ele leva já 5 litros por dia para levar os filhos da escola. Tendo o tanque do carro cheio, quantos dias consegue levar os filhos da escola? O treino de procedimento é o mesmo. Ele tem 60 litros e ele gasta 5 litros. Quantos dias a gente vai poder gastar? Então, vamos poder ver se tem 60 litros, ele gasta 5 litros e tal. Quantos dias a gente vai poder, por exemplo, terão 5, 5, 5, 5, 5, 5 para enxergar o terceiro sério. Mas poder usar a cooperação, se for mais fácil para vocês poderem ter o resultado. E por fim, colocar a resposta. E assim mesmo chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus também nos abençoe até a próxima aula.